Olá meus amigos, seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube, nosso Instagram. Olha gente, um cidadão entrou em contato com a gente, entrando em contato com a gente a respeito de um ataque de abelhas aqui na cidade de Vajota. Vamos ouvir. Alô, é porque tá acontecendo um negócio assim, seu Roberto Lira, umas abelhas aqui, umas italianas, aí atacaram a casa da mulher assim, matou cachorro, matou galinha, matou furtudo. Uns italianas travando lá, todos os outros, é quatro, é perigoso ter matado até uma pessoa. Com certeza, onde é isso? É aqui no bairro do Vinclete, Roberto Lira, eu saí e fui correndo, a mulher tá desesperada aqui dentro da casa, é perigoso ter matado, já havia valente. Só que pode ser um corpo de bombeiro, matou os cachorros, seu Roberto Lira, matou as alemãs, matou furtudo, o pessoal tá com furtudo, correndo até a feria de água, é perigoso demais, mano. Com certeza, com certeza. O dono da casa, o dono da casa é muito irresponsável, que tem que sair um negócio deles, é irresponsável, mano. É tão grande, seu Roberto Lira, é fato a ver, é duas nascentes, duas no que falam, mas para os alemãs, todos me dão minha metade ali, a feria do chão, não sabe o que falam. E é valente, pode nem chegar perto que ataca a pessoa. Com certeza, é bom que tenha muito cuidado aí, mantém a distância, né? Não, não, a vuxa é brava demais, mano. Se alguém pode deixar o bombeiro, porque o negócio tá feio, matou os cachorros, as alemãs, eu digo a minha, mas tá pegada ali chorando, a minha faria foi dentro de casa, que é até para dentro de casa, sou Roberto Lira. Pronto, pois olha pessoal, pois vocês liguem para o corpo de bombeiros, viu? Eu vou passar aqui para o tenente Leandura, que é o secretário de segurança, eu vou entrar em contato com ele. Por que, senhor Roberto Lira, a gente pode me passar, é perigoso, ataca até sentindo morto, é de trás da creche, senhor Roberto Lira. É de trás da creche, do bairro empréstimo, é? É, aquela creche aqui, senhor Roberto Lira. E se eu tinha com a gente, eu ia passando, a bichinha foi me atacar, porque foi correndo. Eu de boa, a bichinha vinha me flechando. Sim, mas deixa eu lhe dizer, é importante vocês também ligarem para o corpo de bombeiros, é 193 o número do corpo de bombeiros, basta ligar um. É, é bom, é mais pelo menos, é bom a ficar ali, eu nunca gostei, foi do senhor, né Alberto Lira, você mesmo, você também é radialista, né? Ok, tá certo. Tem que fazer alguma coisa, senhor Alberto Lira, a metade esperada ali, mas você está dentro do Valente, ó. Pronto, pronto, mas vocês, como é que estão aí com a coisa, vocês liguem 190, quando terminar de falar comigo. É, 193, pessoal, corrigindo, como eu falei no começo, correto, 193, corpo de bombeiros. Continuamos aqui a entrevista, a gravação. Eu vou fazer minha parte também, entrando em contato com a Secretaria de Segurança do município, que é o Tenente Linha Dura, tá bom? Pois, aí se der certo, por volta de meio-dia eu vou aí, porque... Ok, tá aí gente, não deu para a gente ir, né, por volta do meio-dia, mas, se for possível, a gente vai tentar, depois das 5 da tarde, né, quando a gente terá um tempo disponível. Então, tá aí, portanto, muito cuidado, viu gente, muito cuidado, tem aumentado o número de casos de abelha, né, não se sabe, eu nunca tinha visto tantos casos assim. E realmente, gente, é algo que merece toda atenção, cuidado, porque é sujeito a matar uma pessoa mesmo, tá certo? Então, a gente pede, chama atenção aí, a gente repassou, né, a gente enviou uma mensagem para o Tenente Linha Dura e também para o Carlos, do... O Carlos, que faz parte também, né, o agente Carlos, que faz parte também da Secretaria de Segurança Pública. E não tive, né, não sei se chegaram aí, mas eu acredito que sim, né, e aí o certo é que... Deixa eu ver aqui... Roberto Lira, boa tarde, Roberto Lira, eu até tinha visto o áudio, mas aí foi um tão culpado que acabou que eu ouvi esse... Pronto, o Carlos nos respondeu, né. Então... Pronto, ele falou aqui, né, de repassar para os bombeiros civis, aqui em Vajota nós temos, não temos os bombeiros militares, mas temos os civis, né. Então, pessoal, é uma informação aí, né, de um fato que aconteceu no bairro empréstimos, segundo esse cidadão que entrou em contato com a gente, um de nossos seguidores, então muita atenção com relação à abelha, não ache que não vale nada, porque... Do jeito que ele falou, atacou animal, matou animal, está sujeito a matar pessoas também, tá certo? Tem que ter muito cuidado. Então, por enquanto são essas as informações, se posteriormente a gente conseguir algum detalhe, imagens, a gente traz para vocês em um segundo momento. Não esqueça o telefone do Corpo de Bombeiros, é 193, para esse tipo de situação, situação de desaparecimento de pessoas também. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, até nosso próximo vídeo, live com ajuda, permissão e proteção de Deus.